Oi gente, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo ao longo aí das semanas pra mostrar pra vocês os alimentos que a cocada come fora a ração. Lembrando que a ração é o alimento principal, tá gente? A ração ela come todo santo dia, tá bom? Tem exceções às vezes, por exemplo, ela tá ruimzinha, tem que tomar uma medicação, aí aquele dia talvez ela não pegue ração, eu dou carne ou eu dou frango, eu pego o remédio, coloco na carninha e dou pra ela. Como sempre, antes da gente começar, vamos mostrar a estrela dos vídeos aqui, a cocadinha, tá? Essa daqui é a minha shih tzu, ela tem 3 anos, vai fazer 4 em outubro, tá bom gente? Muita gente pergunta se é malte, se é alhasa, enfim, já tem vídeo aqui sobre isso. Aqui na descrição do vídeo, gente, quando você clica numa flechinha, tá bom, vai, ela quer andar. Quando você clica numa flechinha, tem linkado outros, muitos vídeos que eu já fiz sobre a cocada. Então se você tem mais dúvidas, é só ver aqui os vídeos que eu linkei na descrição ou procurar aqui no canal, se inscreve também que eu sempre tô fazendo vídeo novo. Como eu preparo carne pra ela? Primeiro, eu sempre pego carne magra, gente. Eu não compro carne com muita gordura, então um patinho geralmente é o que eu dou pra cocada, tá bom? Eu compro patinho já pra mim, pra fazer uma carne moída, enfim, patinho em bife. E eu sempre tiro um pouquinho e eu dou pra ela. Como preparar essa carne? Gente, lembrando que eu não sou veterinária, tá bom? Eu venho aqui falar o que eu faço com a cocada ao longo do tempo aí que eu aprendi. Eu sou só mãe da cocada, eu não vendo cachorrinho, tá? Tem gente perguntando no meu Instagram se eu tenho essa raça pra vender. Gente, pelo amor de Deus! Como eu preparo essa carne? Eu pego um pouquinho, vocês vão ver aí nas imagens, eu pego um pouquinho de carne. Pouquinho, gente, porque a alimentação principal é a ração, tá? É, assiste até o final, vou falar tudo que vocês têm dúvida sobre essa alimentação, quantas vezes eu dou, enfim, vamos lá. Eu pego um pouquinho de carne, eu coloco um pouquinho de água e eu cozinho essa carne sem nada. Eu cozinho sem nada, sem nem sal, sem azeite, sem óleo, sem nada, tá bom? Você não pode dar óleo, você não pode dar azeite. Azeite, tem gente que ainda fala que você pode dar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eu não dou nem isso, gente. A cocada, a alimentação dela é bem certinha mesmo. Vocês vivem me perguntando como que o pelo dela fica lindo, como que ela tá sem lágrima ácida, como que não tem mancha, né, aqui nos pelinhos que ficou embaixo da boquinha. Tudo faz sentido, né? Inclusive a alimentação tá ligada diretamente com o pelo, com a pelagem, tá? Então daí você tira essa carne e depois que ela tá pronta, aí sim eu pego uma pitadinha de nada de sal e eu jogo por cima, mas gente, é muito pouco. É ilusório, tá? Aí eu misturo e eu espero esfriar um pouquinho, não dou frio, dou morninho e eu dou pra ela. A carne. Quantas vezes eu dou a carne por semana? Vamos lá. Se eu cozinhei, tirei um pouquinho pra ela, eu não dou tudo que eu tirei de uma vez, porque a cocada ama carne e frango, então se eu der de uma vez, ela come muito, muito rápido, tá bom? Então eu tiro um pouquinho, divido essa porção, dou um pouquinho hoje e dou um pouquinho amanhã dessa carninha. Eu esquento no outro dia um pouquinho pra ela e dou. Então, se eu fiz a carne pra mim, ela come dois dias, metadinha dessa porção que eu tirei pra ela, que é bem pouquinho, como vocês estão vendo nas imagens, tá bom? Se eu quero dar carne tipo de bifinho, quando eu compro bife, não carne moída, eu corto em cubinhos assim, pequenininhos, cozinho igualzinho, eu expliquei que eu faço com a carne moída, tira um pouquinho a mesma coisa, dou um pouquinho hoje e um pouquinho amanhã, tá bom? E eu só faço isso no máximo uma vez por semana, mas é no máximo. A semana que eu dou a carne, eu não dou o frango, entenderam? Então se essa semana ela comeu carne moída dois dias, semana que vem só que ela vai comer outra coisa. Essa semana ela não come mais nem carne nem frango, entenderam? Se você der a mais que isso, eu não sei exatamente sobre isso, gente, igual eu falei, não sou veterinária, mas a cocada, se eu dou além disso, ela para de pegar ração. Não que ela para de pegar, ela come bem ração, mas tipo assim, ela já fica assim esperando pra ver se vai vindo outra coisa. Tipo assim, se eu não pegar ração, talvez venha um franguinho ou uma carninha. Então ela é esperta, então eu só posso dar em pequenas quantidades. E no dia que ela comeu essa carne, antes dela comer essa carne, ela já teve uma refeição com ração. Aí ela come a carninha, mas à noite ela pega mais um potinho de ração. Então mesmo dia que ela come carne, pelo menos uma pratadinha de ração ela come, entenderam? Você nunca dá só a carne. Igual eu falei, ela não sei que tipo assim, ah, castrou, não tá querendo pegar ração. Aí outra história, gente, aí não é o dia a dia, é fatos isolados, né? E ó, aí eu deixo ela lamber aqui, tá vendo? Quando ela tá limpinha, eu não deixo não, mas como ela tem que tomar um banhinho, não tem problema. Porque se ela lambe o pelo, fica cheirando depois. Então depende do dia, eu deixo ela lamber a vasilha. Essa vasilhinha é dela. É frango, franguinho. Eu faço pouco frango aqui em casa, porque eu não gosto muito. E quando a cocada ficou ruimzinha, eu cozinhei tanto frango que o cheiro hoje já... Eu não curto muito. Mas às vezes eu faço e quando eu vou fazer, o que que eu faço, gente? O frango, ele é mais específico, porque como ele vem em fiozinhos, a cocada costuma engasgar. Então o que que eu faço? A carne também. Quando eu vou dar a carne, muitas vezes, quando é carne moída não, mas quando é pedacinho, eu que dou na boca dela, um por um. Porque senão, menina, ela engole. Gente, como é que ele pode que ela nem vê? Então eu dou um, espera, ela fica doida, desesperada, aí eu dou mais um. Eu que doso pra ela mastigar, sabe? Pra ela não ficar apavorada. Frango. Tô cozinhando frango pra mim. Cozinhei, eu compro geralmente sassame, gente, ou filé de peito, né? Que é sem osso e tal. É só isso que eu compro de frango. Raramente eu compro aquelas tulipinhas pra fritar, essas coisas eu não consumo muito. Mas pra cocada, quando eu dou, eu dou ou um sassame ou filézinho de peito, tá? Daí eu cozinho, normal pra mim. Tiro o dela sem tempero. E eu desfio. Quando eu não desfio, gente, eu corto igual a carne. Pedacinhos. O frango, pra ela, eu até prefiro cortar em pedacinhos pequenininhos. Tudo bem que depois que você cozinhou, ele vai despedaçar um pouquinho. Mas aí você consegue, porque eu faço assim. Você consegue ainda tirar uns pedacinhos. Porque daí eu também consigo pegar e dar na boquinha dela. Se eu desfio, eu tenho que pôr no potinho igual a carne moída, né? E aí o que eu faço? A mesma coisa. Eu cozinho na água, normal, sem sal, sem nada. Depois que eu cozinhei, aí eu coloco uma pitadinha de sal. Gente, isso é como eu faço. Se é certo ou não, não sei. Pra cocada dar super certo. Sabe o filézinho de sassame? Imagina assim, um filé de sassame. Eu divido ele no meio. E eu dou um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. É exatamente essa medida, gente. Eu geralmente faço sassame. Você pega um daqueles filézinhos pequenininhos que vem naquele pacote com bastante. E é isso que ela come naquela semana. Então, se aquela semana ela comeu frango, ela não vai comer carne. Fora isso, o que a cocada come também? Frutinhas e legumes. Ela ama batata doce. Eu cozinhei batata doce pra ela. Igual essa porção que vocês estão vendo aí também. Eu dei pra ela de pouquinho. Cortei em cubinhos. A mesma coisa. Olha só, gente. Hoje eu fiz batatinha doce. Eu só fiz isso aqui que vocês estão vendo. É isso aqui que ela vai comer. Batata doce cozida na água só. Só isso. Sem nada. E eu vou dando na boquinha dela. Nesse caso, eu dei na boquinha dela porque ela tinha acabado de tomar banho. Eu não queria sujar o pelo. Então, eu dei na boquinha dela pra ela comer um pouco mais devagar também. Ela adora perinha, maçã. Ela não pega melancia, melão. Mas pro seu pet, se ele consumir, você pode muito bem dar melão, melancia. Melancia sem semente, óbvio. E tudo sem casca. Banana. Banana também eu dou pra cocada, às vezes. Qual a quantidade, Suelen? Imagina que você fatiou a banana assim, cortou, né? Pega duas rodelinhas daquela. Eu, gente. Pega duas rodelinhas daquela. Eu corto em cubinhos, igual vocês viram da batata doce. E eu dou pra ela. Às vezes ela não pega. Gente, a cocada, ela é de lua. Eu não fico obrigando ela a comer as coisas. Porque a alimentação principal é a ração. A ração eu faço ela comer. Agora, se ela não tá afim de comer a banana, a maçã, não tem problema nenhum. Tá bom? Olha só, gente. Agora a cocada tá comendo bananinha, ó. Ó o tantinho que eu coloquei pra ela. É bem pouquinho, tá vendo? Não é sempre que ela pega a banana. Eu coloco, deixo um pouco. Se ela não pegar, tudo bem. Às vezes ela não tá afim. Mas, ó. Ela tá comendo a frutinha ali. E olha lá, ó. Já tá a ração esperando ela. Aí ela geralmente pega aqui um pouquinho. Vai lá e come ração. Ó. Então, se ela não quiser uma vez, tenta de novo no outro dia. Mas não fica forçando. Porque senão ela vai pegar raiva, entendeu? Eles vão pegar raiva e não vão querer. Então, eu coloco. Tá ali, já tem um tempinho. Quando ela dá afim, ela vai comer. Entenderam? Então, assim, é só não ficar em cima. É só não deixar eles doidos, sabe? Vai com calma, ó. Vai comer tudinho. E depois eu come a ração. Então, é assim que eu faço, gente. Não tem segredo, tá? Tem gente que dá morango. Eu não dou morango. Eu acho morango muito ácido pra eles. Eu não gosto de dar morango, não. Nunca dei pra cocada. Como que eu faço pra dar essas frutas? Eu não dou no mesmo dia que eu dei outro tipo de alimento que não é ração. Então, se ela comeu frango, tipo, ontem e hoje. Talvez, depois de amanhã, eu dê um pouquinho de maçãzinha. Ou um pouquinho de perinha. Bem pouquinho. Igual vocês veem aí no potinho. É muito pouquinho, gente. Eu como o restante da fruta. Tudo sem casca. Tudo cortado em cubinho. Tudo sem semente, tá bom? Ó, mais um dia, gente. Hoje é maçã. Então, aqui tem uma maçã, ó. Eu cortei só esse pedacinho. Desse pedacinho, eu vou tirando, ó. As partes de dentro, sem a casca. E as partes que estão mais longe aqui do miolinho. E aí, eu corto em cubinho pequenininho. E essa é a quantidade que a cocada come de fruta. Tá? Então, ó. Hoje é maçã. Tá? E eu tenho que cortar pequeno, porque ela não pega. A cocada é chata. Se tiver um pedaço maior do que isso aqui, ó. Ela não pega. Então, é isso aí. Às vezes, ela só come se eu der na boca. Ó, agora eu vou comer isso aqui, né? Lógico. Então, pra vocês verem a quantidade que é. Ouvir esse barulhinho é tudo. O que você não pode dar pro seu pet? De forma alguma que eu sei que não pode. Uva, chocolate, kiwi, tomate. O tomate é uma coisa, assim, que quando você pesquisa, tem lugar que fala que pode, tem lugar que fala que não pode. O que eu aprendi é que faz mal. É que é veneno pra eles. Então, eu não dou esse tipo de coisa. O que a minha cocada come? Ela come batata normal, batata doce, tudo cozidinha, sem casca, com um pouquinho de sal. Ela come maçã, ela come pera, ela come, às vezes, banana. Ela come coco. A cocada come coco. Muito pouquinho e assim, de vez em nunca, gente. Eu dou coco pra ela, tipo, uma vez a cada dois meses. Porque se eu der com mais frequência que isso, ela não pega. A cocada é chatinha. Nem pra frutinha, ela pega com frequência, tá? E eu não dou essas coisas, gente, toda semana. Tem semana inteirinha que ela passa só com ração. Não tem um dia certo. Tipo assim, se eu tô cozinhando, eu tiro um pouquinho pra ela. Se eu tenho maçã, eu tiro um pouquinho pra ela. Mas tudo respeita nessas quantidades aí. Eu sei que isso vai chover crítica, porque muita gente tem opiniões diferentes. Mas eu recebo tanto essa pergunta, o que eu dou pra cocada fora a ração? Que eu tinha que gravar esse vídeo faz muito tempo, tá? E é assim que eu faço, exatamente assim que eu faço. Se tá certo, se não tá, se faz mal, se não faz. Pra mim, a cocada tá tudo certo. Ela é saudável. Ela tá no peso dela. Ela é uma cachorra pequena, tá? A cocada tem 4 quilos. Quando ela tá gordinha, ela tá com 4,5. Entenderam? Então ela fica entre 4 e 4,5. E pra idade dela e pro tamanho dela, tá ótimo. Eu já fiz um vídeo falando sobre ração e quantidade de ração que eu dou pra ela. Também vou deixar linkado pra vocês na descrição. Tem muita gente que dá ovo também pro pet. Eu nunca dei e nem vou dar. Por quê, gente? O ovo, ele... Não é que ele faz mal, mas ele faz ter muitos gases. Alguns cachorrinhos podem ser alérgicos também, a gema. Então, assim, certas coisas eu evito até deixar a cocada experimentar, sabe? Eu não gosto, não dou ovo. E eu sei que muita gente dá muitos outros alimentos. A cocada, ela não pega. Por isso que eu só dou esses alimentos. Eu já tentei dar brócolis pra ela, já tentei dar couve-flor pra ela. Mas, tipo assim, tudo pra ver se ela vai experimentar. Mas quando eu dou, gente, eu não pego um maço de... Eu pego um nosso, um fiapinho e vejo se ela vai pegar, entendeu? E quando ela não pega, por exemplo, a banana, eu demorei meses pra ela conseguir experimentar a banana, porque ela nunca pegava. Eu não sei se é por conta da textura, enfim. Mas eu chegava com a bananinha pra ela, ela não pegava. Daí, eu não desisto, entendeu? Aquele dia ela não pegou, eu espero aí duas semanas, eu tô comendo uma banana, pega um pedacinho, tenta dar pra ela. Então, tem vezes que ela pega, entenderam? O que eu sei que ela gosta, ela geralmente pega, é pere e maçã, tá? Melancia ela não gostou, melão ela não pegou também, pra experimentar. Mas eu não desisto, eu vou tentando aos poucos, tá? Eu sei que você não pode dar de forma alguma chocolate e uva, tá bom? E nada com tempero, gente. Se você quer que o seu bichinho tá com o pelo lindo, maravilhoso e brilhante, você vai dar uma comida com alho e cebola. Você tá comendo uma carne, você dá um pedaço pro cachorro. Você tá comendo um seca, você dá um resto... Sobrou comida, você põe no pratinho do cachorro. E acha que ele vai ser lindo e maravilhoso. Esse monte de tempero faz um mal pra eles que vocês não têm ideia. O estômago deles é totalmente diferente. Principalmente desses cachorros pequenos, Maltese, Lhasa, York, Shih Tzu, eles são extremamente sensíveis. Aí você fica dando um pedacinho aqui, um pedacinho ali, uma bolachinha ali, um negocinho ali. Meu Deus! Não tô falando que você nunca pode dar nada pro seu cachorro. Mas, se você quer que ele fique saudável e sem problema, não dê, evite, né? É assim que eu faço. Vocês me perguntaram, eu tô aqui respondendo pra vocês, tá bom? Gente, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu faço um outro vídeo pra vocês, tá? O nosso Instagram tá aparecendo aqui, o da Cocada tá aqui em cima, a Cocada Shih Tzu, o meu tá aqui embaixo, o canal Suelen. Segue a gente lá, eu sempre posto muita foto da Cocada, gente. Lembrando que a gente tem vários parceiros, tá? E esses parceiros também estão aqui na descrição do vídeo. A gente tem parceiro pra vocês comprarem tapete higiênico, que vocês ganham desconto. A gente tem parceiro pra comprar luvinha pra pentear o pet, a gente tem parceiro de pet shop, a gente tem parceiro de um monte de coisa, tá tudo aqui, os nossos, de lacinho, tá tudo aqui os nossos parceiros na descrição também, o contato e o cupom de desconto, tá bom? Um super beijo e tchau, tchau!